Tiago! Agora, agora, agora! Ei, ei, ei! Joga a mão pra cima e dali o sol! Sol, 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 sol! Cheguei! Eu também disse que parei porra! Eu sou solteiro agora, eu sou solteiro agora, eu sou solteiro agora! DJ do baile eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você, eu vou sentar na você! Lá do 6 Santos! Próximo beatstop do maluco em vez de fazer cateau, ele vai fazer cateau! Tore doidado, o aquário do Pechão! Só quem tá solteiro joga a mãozinha no céu, só quem tá solteiro joga a mãozinha no céu! Bate na palminha, bate na palminha! Eu vou no rei e vocês vão no ruo! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai meu Pechão da Amazônia agora! Ai meu Deus, eu tô passando mal! Tô me tremendo todo com o passinho, com o passinho do... Olha o genzinho do rock do e a tropa do Guajaraçu! Sai toda a galera aqui do aquário e do Pechão! Obrigado! Muito legal! Prêmio Obrinho no passado! Vai, vai! I want you by my side, so that I never feel alone! Pra cima! Hoje eu vou fazer uma desgraça, te preparo! Agora Vila Cajuíra! Só os cara doido joga a mão e dá lição! Só os cara doido joga a mão e dá lição! Joga 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 a mãozinha em cima e dá lição! Sal! 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 Vamos do jeito certo! Do jeito que tem que ser! 3, 2, 1! Joga e dá lição! Põe a cozinha pra cima e grita... Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Foda-se, fui lá, fui lá! Obrigado meu bolseiro Juninho, e a galera de San Isabel do Pará também tá aí com a gente! A galera do 35 também tá na área, obrigado gente! Foda-se, fui lá, fui lá, fui lá, fui lá! Qualquer piranha no pelo, qualquer puto no pelo, eu foda-se, eu foda-se, eu foda-se! Foda-se, eu foda-se, eu foda-se! Olha a Tayoni, Ariane Salles, o Lial de Suvito Salles, o Gabi, DJ Joni, Malcriado! Eu Foda Obrigado meu DJ D&S super Aloga a soma da 3 pacotes aqui em frente O nosso Paredão do lado direito Traz o nome da galera ai Olha o Wagner e o Thiago David do KM18 Vai, vai! Sai da frente que o bagulho tá doido! Cuidado que a bomba vai estourar! Lix! Diago! Vai, meu Belchão! Lá vai fogo! Tá pegando fogo, 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 tá pegando fogo... Olha o Baby Louco, Nandinho Biruta! Olha o Daniel Milgrau, o Claudio Santos, o Nailton Junior, a Renatinho e a Driga, tá todo mundo aí! Bom, tudo preparado, vai ter chuva de papel, acende o pavio... Olha o Zezinho, o Bala do Tauá! Olha, Zezinho! Junto com o Josi e o Magostinho do Peixão! Cuidado que a bomba vai estourar! Sai da frente que sabe essa maquinha! O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de força! Toma, 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 toma... Toma, 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 toma... Vai, meu Belchão, agora! Como é bom ser vida louca! Equipe Pichão, Davi na Pernambuco! E Nengapim, o Cabão! O Tchuranka também! Tá toda a galera aí comigo, obrigado! O barulho te impressiona! Ela brinda, ela olha, ela brinca, ela choca! Só pra andar de navão! Vai, vai! Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca! Vai beber da paz gatona, deixa elas maluconas! Camarote, área vip, baradinha... O homem que comanda o mix, baby! Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca! Ele tá na área! Obrigado, meu irmão! Balança esse peixão! Corabel dos frangos! Corabel dos frangos! Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveito o fufu, o rabo Aí não dá pra passar, luxuoso tamadá Deixa eu abraçar aqui o Paulinho e o Maurício e a primeira dama, Deise Alô minha GDM! O que acontece em Vegas? O que? Morri em Vegas Me arrastando um burro que eu te levo quase teia Porra, o que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrastando um burro que eu te levo quase teia Porra, o que acontece em Vegas Morri em Vegas Alô, Buzaro, o Peixão chegou! O Peixão da Amazônia Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo Meu amigo Natal e toda a sua galera do Bimboranadinha Abraço do pescador Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me cunha no meu louco Olha o Léo do quilômetro 25 do Tauá Tamo junto, Léo! E tô Rompendo fronteiras pra curtir o Peixão! Quem não se me ama Vai ter que me assumir Belos do frango Na casa dos amigos Pra família e por aí Vai ter que ser assim No Peixão! No luxuoso pra matar Vai ter que ser assim No luxuoso pra matar Toca, 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 Toca! Peixão, Toca, Abra! Sábado de Aleluia! Tão com a Titu Saldi no terreirão do Senna DJ Lucas Top detonando por lá Alguém, irmão Tome 1h30 ou 2h Elas sobrem a rua da mina Já querendo putaria Tô a trampa do robô Tô a trampa do robô Tô a trampa do robô Bora, galera, bola abriu! Tô a trampa do robô Tô a trampa do robô And dance with the devil Vai no mundo Fight! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Fala meu peixão da Amazônia Olha só Iano Sabe quem tá aqui, meu amigo Baby Super Lá do Mix e Baby Super tá aqui O homem que promove a maior cervejana da região Fala Baby Olha só também Iago, amigo Del, da Casa da Cerveja, tá endoidando Olha o Paulinho, o Junho, o Luiz, o Pretilho, o Diego, o Maurício e a primeira Dama Deise Com a J.D.M. Tio Kona, o Max, a Damiza, o Bicu do Motos Olha o Padre Drake, o Vanderson, o Gabriel, o Marconi, toda a galera Ela quer da zona suja, sou friado Ela fala que me ama, mas não me engana O Haga, o Dornado não se apaixona A batipola é o bicho, pode fuder comigo Fala meu parceiro, o Johnny Fora Baby do Frango Bebe ela no exato, pra ela viver o totinho Pega a visão como qualquer que se tá ali Como qualquer que se tá ali Tá na parte deles Obrigado Anderson E toda a comitiva Do Acaputema, meu irmão Hoje o Domingão tem um peixão em sangue, Isabel Clube Piscinilha Luxuoso Tamatá O peixão mais luxuoso e agressivo do Pará Olha só Tadeu Toda a minha galera também do Tacajós Tá aí presente Eles já aguardando o peixão em Tacajós Aguardem Você não me ama, meu bem Mas a batista é o que é Pra 5, 5, 5, 5 Galera do Balneário, o Biriti da Al Saviari Tamo voltando lá, hein Vem bravo Este é o peixão da Amazônia O peixe mais luxuoso do Pará Agora que eu tô recebendo aqui no aquário Meu parceiro Rogerinho Aquele abraço, meu brother Tamo junto, Rogerinho Seja bem-vindo no peixão, meu garoto A gente aceita sim Eu te levo, tu liga pra mim Impossível Olha o Março dos mal-falados Alô, Março, tamo junto, garoto Eu tô querendo relembrar Que eu sentado no meu corpo Eu vou guardar Eu serei sofrendo depois do galão A gente é Neto, MT Esse é o DJ Baldo Atchim Contínio Por favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Só quem gosta de fazer a mão no escurinho Dá um grito aí Apaga luz, apaga tudo Apaga luz Só a galera do Flamengo Bota a mão pra cima e dá um grito Aí, Troncos Apaga luz, apaga luz Deixa tudo vermelho Que eu vou mandar a galera do Flamengo Botar a mão pra cima Que eu quero ver Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga luz, apaga luz Quem tá gostando do peixão Quem vai amanhecer Dá um grito, grito Apaga luz, apaga luz Apaga luz, apaga luz Ei, bebê Tio Contínio tá no comando Apaga luz, apaga luz 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 Vai, vai Apaga luz, apaga luz 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 O nome é Eduardo! Família Mega Primo de São Marcos! Olha o Gerson Linildo, Ailton, o Nil do Jean, meu parceiro Renan, o Isaqueu também, um abraço! Alugação manda dois pacotes pra galera aqui do lado do Peixão! Bem do ladinho aqui! É a minha galera da Casa da Cerveja! Daniel Milgrão, Claudio Santos, o Nailton Júnior, a Renatina, a Rodrigo e a Rodrigo! Balança na balança, a guac, balança na balança, a guac, balança na balança, a guac, balança na balança... Aloooooo! Já são seis horas da manhã e aloca o Pescador Iago! Bom dia, bom dia! A trova do Ceão te chama pra piscina! Vai, vai! Bom dia, bom dia! A pedido é da firma, a pedido é da firma, sarra, 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 sarra... É o Iago Mix, fatais! Alô, Vitor Lima da Gaboquilho, leva a base móvel lá pro Delis Super! Vai lhe dar aquele alôzão aqui no CD ao vivo do Pescador! Fala Baby Frango! Fala Baby Frango! Pega o Murilo, Riu, Riu, Riu! Olha só, bufarai Murilo! Meu parceiro Murilo! Lá da Alça Viária tá na área, esse cara que eu tiro o chapéu, meu irmão! Olha o Baby Loco, o Dandinho e o Biruta, tamo junto! E tá rebolando o pacotão! Nosso band aqui é foda, é a tropa dos cachorrão! Então rebolo o bundão, então rebolo o bundão, então rebolo o bundão! Peixão da Amazônia! Então rebolo o bundão! Atrevida no caô, ela quer ser da maneiro! Vai, vai! Vida no caô, ela quer ser da maneiro! Bora, meu patrão negão da pescada amarela! E o fogo! Olha só como tá aqui! Vai fogo! Em Bunjacite! 16, sábado de aleluia, avisando toda a família do Interlã! Lançamento da Nova Quitandinha, treme tudo! Lá do Complexo Show, em Bunjaru vai arrebentar, meu irmão! Esse beat aqui tá pai, sobe e desce, não vai prazer? Sobe e desce, não vai prazer? Sobe e desce, não vai prazer? Sobe e desce, se for magrinho eu me amarro no fim, que eu posso mal! Daquilo que eu posso mal, daquilo que eu posso mal! Daqui que eu posso mal, daquilo que eu posso mal! E é na sua Iago Mixon! Iago! Sobe daqui com a gente! Meu amigo DJ Denis, sobe daqui com a gente! Segura no bastidão aí, meu irmão! Nos dando presente à visita, papai! Alô, Dênis! E aí, Dênis Super! Que alegria! Que alegria receber você aqui no Peixão da Amazônia, Dênis! Sabe, Gui, tenho um carinho muito grande por você, pelo grande profissional que você é, pela sua pessoa. Estamos muito felizes de receber você aqui no Peixão da Amazônia! E aí, Dênis Super, DJ conceituado, não só aqui na região, como em todo o estado do Pará! E aí, Dênis! E aí, Dênis! Eu só quero agradecer toda a comissão aí, a direção do Peixão da Amazônia. Obrigado pela recepção, Iago, meu parceiro Tadeu, todos os DJs que fazem parte do Vitorima, a direção do evento que convidou mais uma vez pra gente vir aqui no outro de você e cumprimentar mais aí dessa festa. E um detalhe, Iago, essa festa aqui é tradição na região e amanhece. Então, a gente só agradece meu de coração as pessoas que realmente estão aqui super lotando nesse evento. Olha, eu vou deixando logo em primeira mão que dia 21 de maio tá chegando o aniversário do Diferenciado Dênis Super, viu? E já estamos conversando aí a nova quintandinha e a Shopping Sound do Nulo! Prepara e reserva essa data, meu irmão, que tamo junto, hein? Meu parceiro os quintandeiros, os quintandetes, a gente agradece de coração ouvir vocês que vieram hoje em vez de gel Dênis Super no Peixão da Amazônia. Iago, o Peixão é seu, meu irmão! Vamos junto, Dênis! Vamos junto, Dênis! É o aquário do Peixão daquele jeito! Loxuoso Tamatá, o Peixão da Amazônia. Esse é o ritmo da noite, da noite, oh, yeah! O ritmo da noite, oh, yeah! O alaquece é pra abração do Peixão, Peixão, Peixão! Me separei, porra! Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora! DJ do baile, eu vou sentar na você, tá na você, tá na você, tá na você, tá na você... Esqueceu a sua bolsa, a sua mochila ali ao lado do Baby Lances. Vai chegar junto, viu? Essa aqui no comando! Olha o Eda, a responsa do Guajará, um abraço, hein! Controla aí que é muito celular, tá, viu? Tô solteira agora, tô solteira agora! And then just hug, until I can get, Satisfaction, Satisfaction! Olha o Juninho do Interlã, o lado do Peixão, chão, chão! Meia-noite eu sumi... Galera da casa da cerveja! Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo! Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo... Fudendo, 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 fudendo... Geral, geral, tocando fogo e eu fudendo... O Peixão da Amazônia! O Peixão da Amazônia! Bora meu parceiro, Helder Miranda! É o nosso Top Marketing do Peixão, tamo junto Helder! Só quem já transou, só quem já tá louco, só quem já... Olha a galera do aniversário do Nailson Bahia e do Vinicius Oliveira! Eles estão na área, vieram comemorar aqui no Peixão da Amazônia! Feliz aniversário, tamo junto, hein! Quem tá no camarote? Magnata hoje tá coladinho com o patrão Zeca de Santos Abel! Do baile de pulseiro, quem tomou palinha e a brisa não passou Levanta duas mãos, vem comigo fazendo! Fazendo! Olha o sapinho, olha o sapinho, olha o sapinho, vai! Olha o sapinho, vai! Olha o sapinho, vai! Olha o sapinho, vai! Já, já tem tentada! A baré é o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé! É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé! A baré é o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé! É o melhor lugar pra te esquecer, tua irmulé! Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro cabaré! Vem pro cabaré! Olha o Natinho, mecânico! Vem pro cabaré! 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 Eu já te falei que ela não é pra você! Se eu te contar, você vai se arrepender! Tá matado! Se eu te contar, você vai se arrepender! Felizinho! 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 Mas eu vou contar porque tu é meu amor! Prepara um vídeo especial, hein, garoto! Tu tá amando sozinho! Tu tá amando sozinho! Cuidado com a Tati! Que o quê? Que ela tá te iludindo! Tá te enganando! Tá te roubando! Tá te chifrando! Só você não sabe abrir seu olho, malandro! Bora bebendo frango! Frango! Que ela tá te iludindo! Tá te enganando! Tá te roubando! Olha o Sassá Moral de Bujaru! O Badala Mecânico, Netino Mecânico, Família Moral e a galera do Bar da Parada do KM35! Tamo junto! Tata, tata, tata É se eu conheço! Tata, 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 tata Amis, e ela é Íris! Tata, 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 tata Quando lembrar da gente, pô, apirão na roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é a gente deixa do mix Mix Quando lembrar da gente, pô, apirão na roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro aqui te deixa louca Parabéns, senhor, 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 senhor Tô querendo te beijar de novo O peixão Ontem o beijo me enlouqueceu Hoje domingo tem clube em Piscinina e em Santa Isabel Quero sentir-se no corpo do meu Oh, 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 oh Tô querendo te beijar de novo Ontem o beijo me Luxuoso Tudo que a gente já fez do corpo Quero sentir-se no corpo do meu E aí? Você aí existe a amor Canta, canta! Você vai esperar Do meu coração curado Você aí existe a amor Olha o Família das Tartes 160, Maria E o Pau Velho Eles são do Frango Americano Toda a galera do Frango Americano, obrigado pelo carinho, hein? Coração curada Volta, rapaziada Olha o xerife dela O gato a jato E toda a família da casa da cerveja Beija! Tchau! 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 E chorou papá Solinho pra bater no paredão Chama, vai Para dançar, 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 dançar Bárbara Lábrea, santa brava Mas isso é uma Peixão da Amazônia Para Vila Cajuíra E olha só, Iago Eu tô aqui com o meu grande amigo Dudu da Quitandina E o meu grande amigo Da Ilsa do Balneário Minichir E ele já falou O festão das férias Em julho na Alça Viária Dia 23, sabadão Lá no quilômetro 25 da Alça Viária Monte Alegre Vai ter Pamatá e Quitandina Pra tá aí com outro Segura Boa pra cima Aproveitar o embalo Quero abraçar toda a galera da Quitandina Desenharia muito sucesso pra essa galera Gente boa demais, viu? Galera da Quitandina Vamo junto Galera da Quitandina Pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Tá marcando o presente Instituto vagabundo não vale nada Hoje eu vou montar pra loja de celular Agora a tontura Você na rua Olha o Jameson do Baila Mandou avisar Que o Denis Super É o melhor da região Sem dúvida alguma Hoje a gente lá Pra cima dele Que que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Tá matada Que que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Tá matada Esperando pra esfregada Dá pra dançar Eu vou dançar Iago Mix O pescador do luxuoso Tá matada Mix Não sai, não sai, não sai Ela me falou Que carrei Vem bebida Que bala Fica na brisa Na brisa Olha o beijo Olha a primeira dama Suzane lá do Caraparu Que hoje tem 17 dias Eu não sei Ela me falou Que carrei Vem bebida Que bala Fica na brisa Na brisa Eu falei Bebei Então toda minha galera De Itacajós Tem um brito aí pra gente Aquele abraço É, 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 é Vale Vale Juntos com o B1 Onde acontece A festa Ela me chamou De canto Pedro Vem pro Camarote Vê se pode Vê se pode A novinha Tá jogando Em cima Peixão Vê se pode Vê se pode Bora galera Da Casa da Cerveja Juntos com o Camarote Vê se pode Vê se pode Vê se pode Os trago a gente Hoje na piscinina Tá jogando Em cima Do Camarote Vê se pode Olha o Max Damid O Mikudu Motos O Kunan O Mael E o Marcos Padre Manda a mesa ali Vai, vai Alô MC Lave Mais um atestouro Juntos com o Camarote Lá em casa Drico Darlão Paulinho Roba a cena De Santos Abel Bora Paulinho Tá matado Soca, vida Soca, soca Soca, vida Soca, tudo em mim Eu vou socar Tudo sim Eu vou socar Vou socar Vou socar Vou socar Tudo sim Vida soca Soca, soca Vida soca Tudo em mim Vida soca Soca, soca Vida soca Alô Lucas Lima Golpo sem noção Vem Alô Daniel Milgrau Alô Claudio Santos Nailton Júnior Renatinho Alô Drica Alô Olha o Paulinho Júnior Luiz O Pretino Diego Maurício E a Primeira Dama Deise Da GNM De Boca Juba Amei Já amei Assim que eu te vi Assim que eu te vi A Miri muito focou E atirou E você acertou Para dançar Para dançar Para dançar Encontrando Mas eu te ver Para todo meu povo Quero é você Assalto e gozo Sem defesa Foi copiando E meu coração Fez um furto Baby E meu coração Tu roubou Amor Sim, irmão Não entreguei pra tu Mas se tu quiser Eu quero Juro, eu fico E meu coração Fez um furto Baby E meu coração Tu roubou Amor Sim, irmão Não entreguei pra tu Mas se tu quiser Eu quero Alô Meu pescador Iago Bora dentro Na vila Cajuí Já já tem muita dentada Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Iago Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Quem sabe Canta aí Vai, 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 vai Mas sentir Não dá pra viver Além o que falar Olha, sábado, 26 de fevereiro Tem a revoada Do carnaval O Daniel Teixeira O Carretão LK Não vou esquecer lá no Badunaldo em Pichura! A noite de amor que eu vivi com você Então fica aqui Isso é maluco, batido Não existe nada em nosso caminho Tá, Matar! Apenas dois corações Fala, Netinho, mecânico! Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia vão nos... Vamos achar o som e quero ver Vila Cajuína cantar, vai! Vai sentir... Canta, canta! Canta aí, vai! Nem o sol Tem as estrelas Alô, casa da cerveja! Como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Para a família da Star de 160 Maria Ulão, pau velho Galera do frango americano De Santos Avel Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Me chamar o patino As melhores do Peixão! O Peixão da Amazônia! Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem pano Obrigado pela vinda de vocês, viu? Vou ver que... De breve, tamo chegando de volta por lá! Eu senti que ainda me queres, e não foi dessa que acabou Vitor aí com a base de borra, meu! Recepcionando a galera de pé! E como eu fui um bom, eu te peguei um pouco Manda um pacote aqui, garçom, pra galera do Baldeário, Biriti! Nevasse, hein? Geladinha! Gata Jato, Ramon, família da casa da cerveja! Saudade, 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 amor! Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Rezo saudade, saudade, amor! De bateu forte a saudade México As lembranças do nosso amor Iago! Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor Bora, meu motora, fala! Eu sofro e choro Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz por quê Cantando Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Não, não, não O agário vai estourar O agário vai estourar Mas eu pensei Tá chegando o aniversário do Capilé, hein? Elas querem é te ver Pode crer Alô Sassá Moral de Bujaru Alô Badala Alô Netinho Família Moral Tá todo mundo aqui, galera Como conter Me apaixonei por que eu venho Alô 35 Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu Alugaçoma do pacote pra galera aqui em frente O palco do Peixão Itaipava Bem geladinho É daquele jeito Eu vi primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada vez Família da Casa da Cerveja Até sete da manhã Segura Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Três, dois, um... Agora! Quem sabe vai cantar no aquário! Quando faz amor Será que você Gosta mesmo de mim? Moral do Miranda! O Aldo do Peixão! O Peixão! O Peixão! Isso é amor Ou uma doce mentira Já já tem muita pressão, bebê! Mas quando está só Se pode de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo E fazer seu jogo Vai me deixar louco Olha o Carlos do Liverpool O Daniel Nailton Edileno E a Drica! O que? A Drica! 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 O quê? 3, 2, 1, 1 Já vimos aqui na Vila Cajuíra Agora eu sou feliz Você pode baixar os CDs ao vivo do Tamatá Nas plataformas digitais do Iago Mix Sua música, ponto com, YouTube Aplicativo Rock Doido O destino agora me faz viver, sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em Olha o Léo do quilômetro 25 do Tauá Junto com a galera da Horta de Bujaru Ei Léo, tamo junto hein Próximo final de semana é lá no Tauá Léo, prepara tudo Juninho do Interlão, lado do Peixão Alô Juninho Alô Paulinho Rabacina O Peixão da Vila Cajuíra Contagiando sua noite O som representante de vigia de Nazaré O Peixão da Amazônia A sensação do estar no Pará Vamos lá pescadores O aquário está sob o comando de vocês A gente vai dar uma aquecida rapidona Pro chão do Peixão Alô Pinto Lima vai preparando aí meu pescador Vamos pra cima Sobe e desce Vai, vai, vai Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe e desce Só quem tá solteiro vai sair do chão Agora eu quero ver Cajuíra Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe, vai Olha lá meu pescador Tadeu Como é que tá aí meu pretinho Tinho Vem cá garoto Tá com seu pai d'égua Vem cá garoto chegando E cursindo de montão E já já tem o espetáculo Do Peixão da Amazônia Olha meu pescador Olha em água E quem é sincero Joga a mãozinha no céu E só quem é sincero Joga a mãozinha no céu E bate na palma da mão Na palma da mão Assim ó Eu sou sincero Eu sou sincero E quem vai amanhecer Dá um grito 5, 4, 3, 2 É agora Ela me falou Que carrei me bebida Que a balada fica na brisa Na brisa Ela me falou Que carrei me bebida Que a balada fica na brisa Na brisa Eu falei bebê Então tomo Meu parceiro Josimar Que hoje tem Tupou de na humildade O Zazinho e o Bala Do Tauá Curtindo o Peixão Cadê o Zazinho aí? Ele vem aqui depois Marcelo Marcelo Também com a gente Marcelo Eu abraço você Batido o Peixão da Amazônia E esse Marcelo Baby Louco Não tire o Biruta Eu me contando Camarates Até como podia Everybody's going to Sai do chão E boida E boida E boida E boida É o Peixão da Vila de Ajuíra Só por dia Duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Sem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pra largar Vou pegar babado 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 Quando o grave bate e parte A gata quer jogar E na 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 Quando o grave bate e parte A gata quer jogar E na 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 Joga pra cima Quando o grave bate e parte A gata quer jogar E na 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 Alô Tadeu O Peixão Já tá querendo Dá-lhe dentada Já está muito dentada O Peixão O Peixão já tá querendo Dá-lhe dentada É da queira E joga a mãozinha no céu E bate na palma da mão Joga a mãozinha no céu E bate na palma da mão Balança pro lado pro outro Pro lado pro outro Pro lado pro outro Pro lado pro outro Quem que tá solteiro Dá um grito bem alto aí Que eu quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Eu tô solteiro! Eu tô solteiro! Agora cadê o grito dos casados aí? Cadê o grito dos safados? Três, dois, um... Olha o brazinho da paixão! Representando os cortes, bebê! Viva o beijinho! Eu faço você, beijinho, do Zanguajei, aqui no Peixão da Amazônia! Viago! Pra cortar o beijão pra dar tentada! Viva o pescador! E olha só, Iago! O que é só pra iniciar aí? Um rápido, um pacote de Itaipava! Meu amigo Taruguinha! Ele e o Bruninho do Pérola Itaipava! Só se for agora! Olha só! Ação tá trabalhando hoje, meu irmão! Bota o copo pro alto, vamos beber! Nós vamos curtir a vida, vamos beber! Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber! E tá feliz aí! E a mãozinha pra cima! Bota o copo pro alto, vamos beber! Para preparar o Peixão da Amazônia que já já é muito atingado! Olha, Tadeu! Estou aqui do lado do parceiro Binel, organizador do evento! Obrigado, Binel! Temos juntos! Binão, você merece! O Tamatá chegou aqui! E aí, Iago! Galera assistindo a versão do Peixão da Amazônia! Daqui a pouquinho, espetáculo! Vai! Códica, água de coco, pra mim tanto faz! Hilário dos Cortes da CDP! Lá do Piri de Buxaru! Cada vez eu quero! Mais, 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 mais! Cadê do Bebê do Desgües do Taboaxi? Água de coco, pra mim tanto faz! Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero! Mais, mais, mais! Cada vez eu quero! Mais, 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 mais! Quem sabe Cãe, 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 Cãe! Tô, novinha, eu quero te ver contente! Só vocês, só vocês! Não abandona o bonde da gente! Que no Elipa, confesso, tu tem moral! Vim aqui no meu peixão, pra dar-lhe muito sal É parceiro DJ Igor Pancadão, Mauro dos Cortes, o João Nadezani E o Papundinho lá de Bujarum E aí, dormindo! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Deixa a piscininha! E aí, Iago! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão Pula, sai do chão, a torcida do Papão Pula, sai do chão, a torcida do Papão Vai! Pula, sai do chão, a torcida do Papão Bora, Robson de Marituba, olha a minha produção A torcida do Papão Vai! A nossa Samoral de Bujarum Bora, Badala, mecânico, netinho, mecânico É a família moral, a galera do bar Dá parada! Tamo junto! Olha só, Tadeu! Bora agora, vai! Balança arquibancada, não para de agitar Não tem medo de ninguém Nosso lema é vibrar Dentro do bar é não um grandeiro Eu sou da Reboçada, sou reboçada Aloga só um pacote aqui pro Daniel, meu grau Só se for agora, hein? Saco de bom de guerreiro Bora, Daniel! Sou Reboçada no estádio, eu posso o tempo inteiro É pra saco de bom de guerreiro Sou Reboçada no estádio, eu posso o tempo inteiro Quem sabe? Sai! Sai da frente! Sai! 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 Sai da frente! Sai que a Reboçada é chapa quente! Oi, acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Olha a Gleison do 25 do Tauá, a rainha da lança Próximo final de semana Vamos instalar no quilômetro 28 do Tauá no sábado E no domingo tem o Peixão pela primeira vez No Baldoário, o Paraíba Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite, quente, toma banho de leite Toma que, toma que, toma, toma que, toma Olha o Peixão Tentada Toma que, toma que, toma, toma, toma Toma que, toma, toma, toma Toma na xe Iago Olha você no ventaio de um carro aí, tá certo? Com a placa QDS 52 22, então chega até aí Que o homem quer sair aí, tá bom? Aqui tá atrás de você O homem não vai bater Bora! Iago Gogo 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 Olha o parceiro Drico Rabacena de Santos Abel, bola Drico Toca valgada Soca valgada Soca valgada Soca valgada E aí, Tadeu? Soca valgada Olha a atenção do proprietário da S10 que tá atravessada lá no meio da rua Vamos tirar o carro lá, viu? Pra galera passar Soca valgada Ela me faz de cavalo O tambor se me me dá Você tá valgada Vamos tirar o meu cheiro e dá o seu carro, rapidinho Soca valgada Soca valgada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, vai, vai Vai, vai Oh, luxuoso Olha o Neto Ancora, o Diogo no apoio! O Jameson do Baila! A melhor sede de Bujaru, sede baila comigo! Para as meninas balançar o bumbum! Amânia, amânia! Ai, precisa copiar na... É agora! Bora pra Salinho do Bom Jardim! E agora, olha aqui pro lado esquerdo! A galera curtindo a versão da Picape Tamatá! Olha aí, cara! Que bonito, Tadeu! Festividade de Nossa Senhora do Carmo, aqui na Vila Cajuíra! E pra gente do Tamatá, é uma alegria muito grande, um prazer imenso estar aqui! Fazendo a alegria desse povão, que aguardou ansiosamente o Peixão da Amazônia! Obrigado, Vila Cajuíra! Tão tem muita festa pra acontecer! Olha você no pecado do carro aí, tá bom? Com a placa GECE! Cinquenta e dois, vinte e dois Não chega a virgem, seu carro Põe no baile de cerveja Eu tá matando Devagar, bota pra pô Cadê o gritinho das virgens? Agora, agora, agora O top vai te dar capucatão E aí, tontão? Prepara tudo O pescador já tá se preparando ali Para a vida do Nima Sarra na peça de montão Bota a mão no chão Infinei-se rabetão A divina da extorsão Especialmente Peixão da Amazônia Descendo Descendo Bora, Vila Cajuíra! Vila! Dois pacotes de Itaipava Aqui pra GDM, meu garçom Eu quero, vila eu Raveiro! E aí Tchau, tchau.